Música Boa tarde! Hoje é dia 16 de dezembro, sexta-feira. E no giro de hoje preparamos um especial com sugestões para quem quer curtir o final de ano em Belo Horizonte. Confira! Uma programação bacana para fechar 2016 é visitar o Circuito de Iluminação Decorativa da capital mineira. Além da Praça da Liberdade, que todo ano recebe uma nova iluminação, o Circuito inclui também a Praça da Estação, da Savasse e da Semig, além das avenidas Afonso Pena e Brasil. As luzes se acendem todos os dias às sete e meia da noite. Aproveite e vá conferir também. A decoração pode ser conferida até dia 6 de janeiro, dia de reis, quando tradicionalmente retiram-se os enfeitos de Natal. E na virada do ano, várias festas vão movimentar a capital mineira. A comemoração na Praça da Estação atrai aproximadamente 50 mil pessoas que celebram conquistas do ano que passou e dão boas-vindas para o ano novo. Tradicionalmente, a programação conta com shows de diferentes artistas, além da tão aguardada contagem regressiva com queima de fogos. E outro Réveillon que promete atrair os belo-horizontinos é o que acontece na Orla da Lagoa da Pampulha, cartão postal da capital. Muitas festas vão movimentar a região. As comemorações contam com ingressos que variam de R$ 80 a R$ 330. Fique atento e pesquise bastante para escolher a melhor opção para você. Este giro fica por aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Na próxima semana, voltamos com mais retrospectiva de 2016 para você. Tchau! 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 Tchau!